E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Ribasolo Hades, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like Então é o seguinte rapazadinha, bora reagir a essas batalhas insanas e absurdas né rapaziada? Bora, bora, bora Uau, bora, bora Uau, bora, 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 bora Uau, bora, 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 bora 3, 2, 1 Rime Trouxe uma Michigan, o resto quem faz sou eu Eu, mãe, calma, trouxe a Michigan Raupau, paupau, porque eu trouxe a minigun Aí Mas você não entendeu Calma, aqui tem mais uma rima, quem manda aqui é eu Parabéns pra você, você trouxe a minigun Eu também trouxe um, mãe, você é John Lennon E eu um fã Trouxe meu beat, você tá certo Trouxe o tubarão, um beat muito certo Sabadão, volto pra casa, tranquilão É que eu vou matar o cara que tá comendo Na minha mão Isso é mentira, eu não tô comendo na sua mão Sou um cachorro, comi ela pela falta da ração Você acha que é bom, só porque Você faz o flow, cadê o puto de Paris Eu trouxe uma goque no show Magrão, eu passo a visão, como se eu fosse um avião Caça, você perdeu a chance de ganhar maçã Mas não vai se livrar de uva passa Porque a rima passa que nem bala Ela dispara na sua cara Quero ver se seu 38 é enferrujado ou se ele ainda dispara Ele ainda dispara e agora vai sobrar somente a carcaça O seu flow de uva passa pra mim é igual no Natal No arroz, não tem graça E aí, faz um favor meu parceiro, você não caça Você é o caçado e o caçador tá bem preparado E tá bem armado Muito engraçado a uva passa No fim de ano, no arroz, não tem graça Mas, explica porque que todo ano ela tá na sua casa Essa rima é muito pesada Por isso eu sou mais inteligente Minha rima sim, ela não tem graça Mas todo ano ela tá na sua mente Ela nunca tá na minha casa Porque ainda não tive o Natal na ceia Mas meu parceiro, quando eu tiver Com certeza vai ter uma casa cheia Vai ter a uva passa sim Porque o bagulho vai ser uma tradição Mas o que muda todo paradigma É o taxa é bom E que patrão E graças a Deus, ano passado eu tive uma ceia Porque eu consegui o FMS e a premiação da aldeia Então hoje eu tenho essa ceia Mas não tem santa ceia Pois a ceia no rap, nós já percebemos Que a situação tá feia A ceia no rap deve tá bem feia Mas mano, eu já não me envolvo Meu parceiro, tudo que eu ganhei com o rap Com os meus, eu sempre devolvo Por isso mesmo, tá ligado mano Que eu não tenho dó, derramo o suor Eu ainda não tive a ceia Mas ano passado eu dei uma pra minha vó Ré, uma pra sua vó Eu não vou dar uma pro meu vó Porque eu não conheci Então eu dou pra quem sobrou Dou pra minha subinha Que não é a sobra Dou pra minha mina Dou pra minha sogra E se você quiser magrão Eu tenho uma rima e te mando de dobra Porque a rima te cobra Meu parceiro, agora você sabe Que não vai sobrar a manobra E pra você que ficou como coja Por isso mesmo, você desdobra Você só falou muito aí Pareceu a língua de sogra Vem comigo mano, que eu canto Eu já vou matar Dois filhos que eu sustento Na improvisação Você nunca fazendo Mas que é a sua obrigação Eu não vou me esquecer E minha obrigação eu faço Espacando você Aê, olha esse freestyle Você é o papadoc E o beat é do 8-Miley Beat é do 8-Miley Eu vou bater Nesse cara que não rima Não sabe desenvolver Falar do 8-Miley Agora casa creche Fiz, eu achei o M&A do Paraguai 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 Raminei do Paraguai Sem desfile Então eu achei O Will Smith de Alphaville Aê 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 O Will Smith de Alphaville É o Will Smith de Alphaville Aê Você não faz rima Você dá goela Por isso você não atura Paga de Will Smith Mais de Carlton que sua postura Cadê O Will Smith de Alphaville Vou fazer CRI Mano eu vou bater Nesse cara no CRI Falei do M&A Porque eu sou Hip Hop Metade é do M&A E outra metade é do Nog Aê 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 Você não tem o dom Eu espanquei esse cara E ficou tudo bom Não ficou tudo bom Eu vou te perder Eu faço minha guima Chego pra desenvolver Já que eu sou o Pantera Eu vou chegar nessas linhas Que nem o Pantera Rosa Prampanão só na dancinha Ei, presta atenção O Rap é minha paixão Você é Pantera Rosa Batalha no Ana Rosa E a Rosa vai no seu caixão Qual a pena Missão Sou a lenteão Insoleto Te dou 5 soca e você vai ter teto preto Se vinte grudas Me lembra Mel Já deu pra perceber Que você tá de chapéu Tá tranquilo Cê sabe que isso é normal Hoje é nitila chapéuzinho E nem sou um lobo mau Meu riso Lobo passa mal Aqui mano Eu te dou um rodo Sabe que contra você Eu não me voto Quem espera ou quem não se arrependa? Quando o cante tá no mic é a hora que arrebenta Quem nasceu exa não vai morrer, penta Você é monstrão, então vai, vem, tenta Quero ver Demorou Três, dois, um, viva! Aê, malandro, espero que cê me entenda Vivemos num país que é de baixa renda Nessa catástrofe nem precisa por legenda Que o lobo mal da história ainda é o ministro da fazenda Cê tá entendendo? Eu vou seguir na correria Até porque com nós tudo é simpatifaria Eu sei como funciona o método de hierarquia E eu não vim pra grata boy nem pagar pra burguesia Cê tá entendendo? Eu vim fazer o meu rap Da outra perspectiva para novos moleque Até porque você falou de penta e até de peitar Mas aí no time que eu jogo eu não vou te convocar Até porque parceiro você tá perdido, tá fudido O tempo passou e seus ossos ficaram contundidos Rima no vento, vento é minha casa É onde eu vejo fogo, eu vejo gelo, eu vejo a brasa Você é um passarinho, então cala suas casas Minha brima está no vento, elas sustentam suas asas Sustenta minhas asas, por isso eu caí Só que depois disso eu vim e renasci Vou tentar falar de vento, por isso aqui é banal Eu vou um leixão urbano e um vento no litoral É um vento no litoral, máquina sentimental Um momento, um monumento, um tempo espiritual Você é leixão urbana, você vai é pra cova Você é história passada, história nova, eu faço agora História nova, faz agora no improvisado Só que eu mantive meu legado Aí parceiro, essa que é a minha vez Você não quer salvar a vida? Pensa quanto morrer antes dos dezesseis Antes dos de dezesseis Ou antes da sua vez Eu preferi morrer afogado do que escassez É legião urbana, eu fiz rap no trino O time fez fazer rap e trauma entre pais e filhos Só que lendo improvisada De tanto buscar tudo no final Você não achou nada Por isso mesmo que você é um prego Um só tanto morreu afogado Só que foi no seu próprio ego Eu tenho meu ego Às vezes estou cego Mas como cada Jesus Cristo Se achou o seu prego Eu conquistei nada Sendo MC Olha o tamanho do nada que eu consegui Aqui hoje você em casa Aí passou o arame O tamanho do fruto na praça Aí parceiro, eu sou sincero Eu sou tipo Jesus Cristo Segura esse mundo de braço aberto Apaga a luz Eu não ligo pra essa luz Eu tenho a minha Eu tenho escuridão Através da minha linha É o coração que queima Na terra da garoa Apaga a luz Eu sou a escuridão em pessoa Essa é a parada Fome e vontade Do seu olho eu também enxergo a felicidade Traz uma, duas, rima Eu trouxe a décima Boa noite, Ana roda Pra você é péssima Essa é a parada Só que hoje eu mato Hoje eu faço perante Na improvisada Até porque parceiro Eu faço meu papel Até porque hoje eu sou tenebroso Trazendo a luz pra essa batalha Num clima não tão cabuloso Não tão cabuloso Cadê o clima? O clima é cabuloso Quando eu faço a minha rima No mundo é crueldade Eu trouxe a rima linda E se o mundo é cruel Eu sou mais cruel ainda Você é cruel Mas calma meu irmão Aqui você vai pro céu Ai eu sou cruel Agora causador O é Barreto Quem que é o pregador do amor? Cadê? O pregador do amor Quem foi que fala de um cara que prega no sentimentoador? Tá vendo? Ninguém escuta Mas o papo é reto O girassopro da carnígora Eu amo como inseto Eu sou comum Então hoje você tá fodido Inseto eu não sou um Você tá entendendo Que jorrajaune Você é um girassol Você tá fodido Que hoje eu vou cortar teu caule Corta o meu filho Tira o neque da minha mão Que dentro do meu peito Ainda trouxe informação Sim, você é um inseto Eu vou tirar sua vida Sua cara combina com a sola do meu Akita Combina nada Por isso meu parceiro Eu faço improvisada Combina com sua agenda Hoje eu altero o clima A vida é montanha, a ruta Tô embaixo, a hora tô em cima Vai deixando o like e se inscrevendo, hein, rapaziada Todo dia vai ter vídeo novo aqui Só bora, só bora Você sabe que eu atropelo como se eu estivesse de carro Na verdade eu vou atacar o seu pulmão É um efeito, é banal Mas eu nem sou um cigarro, então cê pera Eu vou chegando, essa que é a prosa Sabe que eu vou te batendo e hoje eu tô, Nana Rosa Então você sabe que eu tô no caminho É Nana Rosa, se fuder minha rosa é cara E ela possui espinho, quero ver Cê me fura agora Por isso eu vou mostrando Te bato, eu te mato, eu sou rude Olha que engraçado, te batido, Ana Rosa Isso daqui vai ser um replayzinho da juventude Cê falou de rosa Da minha frente desaparece Gruta, pode plantar esta semente Aprendi que prata de prática não cresce É desse jeito, camarada Por isso que agora eu vou te matar Você veio falando que cê é titular Até eu quebrar sua perna, eu quero ver você jogar É daquele jeito que agora eu te mato Mano, por isso que eu sigo sem caô Cê não é titular, você se titulou Por isso, cuzão, agora o guinho te cobrou Porque minha rima é lançar do meu miolo E hoje eu vim fazer a minha fatia do bolo Ele vem falar que seu freestyle é concreto Olha a cara do playboy que nunca carregou um tijolo E ali falado, mas eu já te piso É daquela forma que eu te finalizo Hoje eu concretizo meu objetivo Nessa batalha impossível de cê sair vivo Até porque você falou que é jogador Na minha percepção você tá de brincadeira Pode ter um chutão, um ameão e a candeleira Se o senhor vai passar, o senhor vai pagar sua peneira Se morrer feito, mano, cê sabe que eu tô rimando Por isso que eu tô te atacando Não adereça, porque minha bola é certeira Não adianta tá desviando Por isso que eu aguento o meu caminho Minha rima vai ser igual o seu speed flow Porque você vai sair daqui rapidinho Aí rapidinho, mas calma que eu demonstro talento Enquanto eu saio rapidinho O seu talento tá lento Então você tá, você falou de arma Toca de olho, puta nariz Realmente eu porto a sniper É de short, é acertei, tem um chico Ué, tudo bem, nessa daqui que é a função Eu tô negros, só que você sabe que agora é o nosso improvisação Esse é o defeito dessa nova geração Não importa a velocidade, siga a minha direção Nossa, só que hoje é banal De novo, de novo argumento do marechal Não tenho direção Só que hoje eu sou esperto Tá fudida, tá perdida Na sua frente o papo reto É o papo reto Tudo bem, mas a rima é turva Papo reto, deixa o concreto Eu vou te dar o jogo e a sua cara vai na curva Não vai entender, meu parceiro Por isso que agora já era Até porque é mano, eu tô de certeza Não representa a nova era Então cê calma Que eu tô dentro do ringue Perdi, fui para a curva Se fudeu, Trifit King Então cê calma Que agora tá se pôr Pelórios e Furiosos Pelórios e Furiosos Trifit King, só que vocês sabem que na batida não tá dentro do ringue Ele falou na minha pente que ele é o Trifit King Só que na batida eu fumo do fog Pra ser o Trifit King Além disso que é o King Kong Só que esse tá que a rima Por isso eu vou chegando Alter a autoestima Você é King Kong Relaxa a rima é minha Se fudeu Tomou tiro por causa de uma loirinha Tem cara de chupido Tem cara de chacota Tem velho e cantar Tu vai ficar na bota Tu parece até um índio Na embalagem Tá pra só ter tudo de vir Esse cara tá bonito Olha ele quer cantar Contra o MCB Você é cara loki Você não é ownership Tu parece um índio que casa na casa Com a colher no Tik Tok Papo reto é sua fei Menna, fala pra mim Que planeta que tu vem Você sabe muito bem É o perigo MC Que tá batendo aqui no cante da Shopee Cante na Shopee Minha calma um parça Que hoje eu mando um verso Aqui hoje você passa Ai meu mano Aqui hoje você peca Cante na Shopee Cone frustrado do DREKA Minha calma um verso Aqui eu só passo Não vai ter um caminho Hoje você só capaço Cê calma que eu te faço Eu vou demorando Eu vou fechando Como eu pego nesse espaço Eu sou um índio Olha as ideias Por isso eu mando Esse verso pra plateia Até porque hoje Aqui eu faço o seu fim Então faz a dança da chuva Pra ver se ganha de mim Nem só de grito vive o homem Eu no meu caso O silêncio me alimenta O mesmo silêncio que aparece Quando não tem as palmas E os gritos em volta O silêncio que tormenta Cê entende? Por isso mesmo Quando eu olho pra MC Eu vejo o próprio reflexo E eu tento colocar rimas Em cima de uma batida Sem apontar seu defeito Só fazendo verso e nexo Nem de grito Só vive o homem Mas eu tô na correria Eu não vivo pelo pito Eu vivo pela energia As mãos pra cima Aquela vibe Meu freestyle E uma pancha Euforia Eu vivo por esse momento Irmão E o silêncio é o que responde Que eu não tô bem longe De fazer o que eu quero As palmas não é o suficiente Pai Eu tô na missa Como o James Bond Eu não Eu vivo por propósito É óbvio Eu não vivo só pensando em óbito Eu vivo meu mano Pensando em muito mais Do que ter uma conta Com zeros bancários Ou sei lá Só um depósito Por isso que eu me deposito Cê não entendeu? O papo é reto Ele não é torto Se você vive pela vibe E a mão pra cima Se a plateia não te manda vibe Você é um homem morto Sou um homem vivo Porque minha rima Responde o que eles pedem Meu parceiro Você fala sobre seu depósito No pico mano Ou se pá Pode ser Ted Não me importa a forma Que ele vai chegar Mas eu sei que quando A gente quer consegue Porque travando mano Trancos e barrancos Eu tô fazendo minha conta Subir só mandando rap É Ted é ursinho Hoje eu não tô carinhoso Cê não entendeu? Por isso que eu retrocesso Ted é ursinho Mas eu sou um outro urso Você é Leonardo DiCaprio E hoje é o teu regresso Se você não entendeu Me depositei nas rimas Em cada verso Em cada estrofa Em cada vida que eu salvei Eu sei que eu me depositei Nas esquinas Não Eu não sou Leonardo DiCaprio E você não é urso do filme Porque eu não assisti o regresso Mano Eu sou um pequeno urso na floresta Que atravessou ela a pé Então no meu progresso Eu tô fazendo bem diferente Eu posso até ser o Rupert E o ursinho que não é carinhoso Ursinhos carinhosos matam Porque abraço dele E mano Pode ser Enquanto cinco curiosos Pode ser Enquanto cinco curiosos Pode pá mano Rima em brasa Então você pode ser um urso pardo Mano Te garanto Cê pode ser branco E pular de volta pra tua casa Eu te garanto Que agora eu tô te batendo Se você não entendeu Esse é o peso do bang Eu tô aqui sozinho Sem ter a minha gangue É urso pertubanco Me chama de Ying Yang É tem um urso polar mesmo Tá ligado Ele tá longe na Antártida Parceira Esse é o enredo Também tem um urso pardo Mas aí eu não me confundo Com o sistema Eu sou o urso negro É bem diferente meu parceiro E essa selva é o domínio E você vê o que é A vocação A savana é diferente Na floresta Quem domina não é o leão Você vê que cada freestyle Que nós faz Parece que eles acham Que nós não conseguem fazer De improviso Por isso mesmo Eles ficam falando Que o bagulho é como Se fosse uma faixa Mano eu sou o urso Que tá metendo marcha Relaxa Pode crer meu mano Mas agora eu também Sou um urso na marcha E quando eu rimo Eu garanto que eu tenho Muito mais do que minha fé Eu não tenho um carro Mas eu me garanto No automobilismo do meu pé E se você tá metendo uma marcha Engata a segunda E não der ré Não E daqui a primeira A segunda e a terceira Meu parceiro acelerei tanto Que eu não parei nem na quinta-feira E amanhã ainda tem sexta E sabadão é marcha na seguida Metendo mais uma marcha Igual jovem 10 Vou mudar minha vida Eu também vou mudar minha vida Não igual jovem Igual eu mesmo Se você não compreendeu Por isso agora Eu vim pra te explicar Eu sou um Deus Tô criando rima Seis dias trampando Domingos só pra descansar E aí Eu não posso fazer mais nada Você é um Deus parceiro Eu sou um relis humano Na minha caminhada E aí O bagulho é louco Quando nós tem que encarar os fatos Deus tá criando o mundo Em seis dias Eu amasso com uma rima Eu sou crato Então suba no Olimpo Pois eu só vi o sujo Falando do mal lavado E achando que é foda Sem perceber que era só um marujo Não era o capitão do navio Por isso agora você resiste Então me chame de barba negra Morrendo em pé One Piece existe E meu parceiro A história mano Vai ser bem triste Porque sua referência foi boa Mas minha rima que te espanca Quem morre de pena É o barba negra Meu parceiro É o barba branca Eu sou prodigio super nova Usando sempre o meu neurônio E eu tô aqui me esticando Pra cada lugar Que eu não fui feito sem demônio E sem frutas Se você não entendeu Esse é meu jogo Pode pai Eu não sei o que tá acontecendo Na história Eu já tô morto Ei, esse platéia pegando fogo Batalha sinistra hein Do magrão e guri Só bora Barreto Nessa tá Bora Só mandando mema Rima Mema Decorada Mema Beat em cima A mema Levada Mema Parada Ou seja Se fala, fala, fala E no final Não fala nada Entende? Isso é beat mano Então Pega que eu tô encaixando Então Pega que eu tô te matando E você não vai voltando para casa Você não vai voltando para casa Hoje eu vim pra cortar suas asas 3, 2, 1 Rima Pega que eu tô te matando Que corrente Porque você não rima Você não pega a disciplina Outra vez já tá apanhando Não fez parte inteligente Você é Ful Pepe Eu Tomas Peque Eu Mato essa grima Sabe que você vai apanhar Já que eu tô na pista Hoje a pista tá soldada Pitei no acelerador Tô pronto O prato Tá passado Então Você pega Você não agrega Esse MC Já vai perder Pra sua subverba Mas eu não vou perder Porque eu sou uma tristalheira Não perco Filho Eu sou o sangue do cordeiro É Sangue do cordeiro Mas eu minto Se é sangue do cordeiro Hoje eu te classifico Você é dinossauro Eu vou te falar Eu sou Indiana Jones Eu vim para de matar Cê entende? Tu corre Eu tô de boa pega E hoje eu te assalto Qual casa da moeda? Se você é dinossauro Faça improvisação Com meu flow de meteoro Eu vim causar sua extinção Aê Isso é o pé da parada Cê tá ligado mano Agora é que fala nada Você é meu lance raptor Sem informação Com alta velocidade Mas nenhuma direção É Realmente tem nenhuma direção Eu te ensino o caminho Eu boto as migalhas no chão E desde pequenininho Eu fui inspiração Eu mostrei seu caminho Fazendo improvisação Sinceramente eu vou te bater Por isso que eu sei que cê não faz R.A.P Você citou o B.A.N.O.S Cicou o Black Panther Não ganha uma batalha Você citando você Pum Isso que você vai perder Cê não entendeu Que agora cê se fudeu Ele só emita Uma campeã dos outros Isso aqui Geral já percebeu Então manda seu suporte Já que de rima Você não tem nenhuma forte Claro que o Davi vai te matando Seja Lua na rosa Na aldeia Na leste Na norte Você entende É diferente Te mato Eu sinto eles Eles são moda Proceder Eu sinto o Black Panther O Breno do JP Eles são minha referência Eu nunca vou citar você Eu não quero que você me incite Porque eu tenho noção De o que é que eu faço aqui nesse palco Porque na verdade Eu vou acompanhar o beat E você nunca que vai ser Meu público-alvo Eu não quero que você Me represente Eu vejo em mim Uma referência Essa que é a rima bela Porque eu não quero um menino branco Vem se piraniminha Eu represento as mina da favela Meu público-alvo é qualquer um Que eu possa até mudar a mente Mesmo que seja um menino branco E se seja otário Eu faço ele e pensa diferente Você entende? Por isso que eu ouço Nego Max Por isso que eu ouço Emicida Por isso que eu ouço Eu não sou o Manuval Eu não sou o público-alvo Mas eles salvaram minha vida Você escuta Nego Max Escuta Emicida Mas na verdade Você não faz poesia Vocês escutaram racionais O seu filho quer ser preto Isso é uma puta ironia Não ainda é opção Mas tudo bem Porque não é sobre a raça Tudo que eu tô fazendo É perte de a mente Não importa quem que vai pisar Aqui na praça Em nenhum momento eu falei isso Eu sei que eu não sou um cabaço Eu sinto meu potencial E que dentro do hip-hop Eu tenho o meu espaço E se você se toma no brau Você sabe, mano Pede a conta e traz a comanda Se toma no brau Eu sinto Emicida Te matei na batalha E tô porra Levanteanda Levanteando Realmente eu vou andar E bater na sua cara Por isso mesmo que não importa Eu sou cego Que aprendeu a ver E agora a rima é rara Porque na verdade Cusão Você perde E eu tiro sua paz Se está racionais Você não é sagaz Hoje eu vou ensinar A ver esse cu Como é que faz Na verdade você Falou que vai ensinar A ver esse cu Como é que faz Na verdade eu achei zoado Por que Não tem nada a ver Eu sei como é que faz Muito bem o improvisado Porque já que você Sinta racionais Eu te provo Que seu verso aqui é fraco Pega em fone de cu Eu sinto Emicilã É porque mais é pica E o resto é buraco Na verdade você é cu O MC é pica Por isso mesmo Que daqui você foi fudido Na verdade não importa O que você fala De rima e patente Você não vai competir comigo Por isso mesmo Que você vai apanhar Cusão Mas tudo bem Essa que é a sessão Eu não vou falar É mais porra nenhuma Tudo bem Você é da hora Eu tava em maior satisfação E dar um tirinho Se você não quer aprender É na base do bater Que esse moleque é doutrino Tua sua levada eu te ensino Não é mega seno Eu vou tocar no mega sino É Mano eu não tinha super sorte Mas se eu tivesse Eu era dono do cassino E você joga o do bicho Se é que joga posse Joga dinheiro no lixo É Na verdade não Porque eu percebi Que nada que vocês fazem É um capricho Eu caprichei Em cada levada Em guarulhos Faz quatro anos Né mano É Quando ele fazia barulho E o Breno Gritando e decorando É O JP rimando Tipo eu aprendendo E eles ensinando Eles falaram de voo Chamaram essa dupla De que que cê tá falando Ele te ensinou E eu te ensinei É a dupla leve Contra a dupla peso Percebi que o Tá apagado Mas aqui esse fósforo Tá aceso Tá fudido Eu sou o quilos mortais Mas sua levada Acima do peso Só que fica calmo Eu já vou rimando Nessa mano Eu corto feito um canibete Traba a batalha Agora vai vir a cassina A gente veio de guarulhos Flow é 777 Só que agora eu posso saber E sabe mano Isso tá dentro do plano Cê falou Que cassino De você Nós tá rindo Porque infelizmente Cê tá fora do plano Realmente é cassino Você tá se escondendo Cê tá enfrentando Eu não vou apostar do ano Você tá entendendo Provisação Eu tô um pau É nessas duas cultão Vou mostrar pra você Que tem a nova direção É o confronto de nova geração E de antiga Só que sabe por que nessa você tá panguando Muito engraçado você fala de cassino O pote do JP Hoje eu que tô caçando Você é um cuzão Já que você é tipo a branca de neve Vou te mandar um papo junto pro anão É Ele olha pro céu Pode olhar o avião Que essa cobra aqui Eu vou arragar no meio Eu igual o gavião Não pergunto o tempo Ou bato pra mão Esse é o exemplo de como ser bom Mas você perde nesse dom Igual o pai Eu faço um som Faço uma levada muito nova E eu não sou o Jimmy Neutron Mas minha cabeça é grande Eu dou um soco no balão Você entende o que eu falei Mas você não entendeu Como que eu vou explicar pra esse público Que fazer um fué de lei E se entregar o vídeo Quanto certo Pra ver se ele pode aceitar Já que quem não pode errar é eu Então acerto se você falhar Então eu não vou falhar Pra você não acertar Você falou várias paradas Entre suas rimas intercaladas E elaboradas Mas não entendi nada Não compreendi Não pela complexidade Que é o dialeto Você tem a cabeça grande Da hora Headshot Faça o acerto Tá Que eu vou fazer Essa levada Você fica até parado Faço aqui Máquia improvisada Você não arruma nada Sabe por que Você não tá entendido Não é um exemplo De fazer um call É um exemplo Anão sem seguido Tá Sabe que nessa Você tá por horrores Mas no seu questão É Instagram Que você gosta de seguidores É isso rapaziadinha Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5, Top 10 MCs Tamo junto É nóis Falou Tchau 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 Tchau